Salve pessoal galera, conhecendo o dia aí, o Big aí, novata ali, de grana frente, bora descer aí galera, vamos ver se os cachorros acham alguma coisa aí, se achar eu tô mostrando pra vocês aí, alguma corretinha, sei lá, e é isso aí, um abraço aí do caçador solo, tamo junto, é nóis, tá frio galera, aí ó, é isso aí. É galera, hoje eu vim pra esse lado aqui, eu sempre vou daquele lado lá, ó, lá que tem senso que eu recruti, ó, esse dia eu ouvi uma grita desse lado aqui, então eu vou passar por aqui, né, e se levanta um aqui, vou fazer um videozinho aí, eu vou botar na frente então lá, ó, tá lá, e vou descer aí, se Deus quiser, vai achar uma panoja. Aí galera, que eu acabei de achar uma morada. Aí ó, novata aqui ó, aqui ó. Aqui é uma morada, tá galera? Vou ter certeza. O jeito que eu dei pra vocês verem, ó. É galera, até agora nada. Acho que eu tava bastante animado, mas até agora acho que eu nada não. Aí galera, ó, montou um bicho morando aqui. Certeza que vai ser um tatu. Aí ó, cheio de paia. O rato dele aí, ó. Tá morando aí. Ai, verdadeirinho. Galera, olha onde essa capivara subiu. Ó. Rapaz. Essa capivara tá abusada, galera. Deve que eu entrei pra dentro, que o rato acabou não. Tá vindo aqui. Aí ó. Rapaz, esse aqui é o fim do mundo, galera. Esse cachorro dá nela aqui, hein. Aí galera, ó. O cachorro tá batendo, galera. O novato sumiu já faz um tempo, mas aqui é um pebo, ó. Aí tá cheirando bastante, galera. Bastante mesmo o rato se pebe, hein. Já tem mais de 10 minutos. Aí ó, rato da noite. Tá lá. O novato sumiu, galera. Sumiu de verdade. Sei que ele aprontou ou não. Não sei se ele acuba algum bicho por aí. Aí galera, ó. Onde que a cutia passou. Olha. O cachorro inteirinho está nesse buraco, galera. Cheirou ele já três vezes. Daqui a pouco o novato chegar. Não sei se ele acima. Vai lá Tacou um bicho aí, galera Vai Vou dar uma olhadinha aqui, galera Acho que é um tatu Montei um fuçadinho aí Vai É, galerinha, cachorro Sai, sai, não, velho O cachorro deu uma cheirada no buraco aqui, galera Tô achando que é um tatu Tá acabando ali, ó Feia Laradinha aqui, galera Tá cansado Tá cansado, velho Ela tá acabando Pegou Eu vou mostrar o resultado aí, galera É isso aí, galera Aí, galera, ó Deu uma cavada aqui, ó Vou dar uma olhadinha aqui Aí, galera, ó Varei aqui no buraco que tá fundo O cachorro tá interessado, galera Tenho certeza que tem um tatu aí dentro Tem fuçadinho dele aí perto, ó Tem bastante fuçadinho Sai, sai, sai daí, sai Sai, sai Sai daí, sai É, galera, o buraco só vai pro fundo aí, ó Deixa quieta aí de mão Mas tá aí o Big O Jake E o Novato Tem um tatu aí dentro, galera Tem um tatu aí dentro, galera Você tem certeza Isso eu tenho Caseirão, galera Ah, o Novato Olha o big aí, galera Já tá correndo aí, galera Ai Que doideira, cara Olha o cachorro correndo, galera É, benção de Deus Ele tá atrasadão, Guilherme Como é que ele entrou atrasado O bicho é ligeiro, galera O bicho é ligeiro A cara que passou aqui Eww 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 Pegou voltando, galera Pegou voltando Eww Agora vai apanhar na coação O Jake tá latindo Eww O cachorro tá Olha lá, galera Esse é o big, galera Tá correndo, galera 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 Essa cutia tá coada lá Lá no branco Lá na ponta Eu não vou lá, não Vai pra ter certeza Que ela tá coada lá Na morada dela Eu não vou lá Porque eu não vou Arrancar ela E aí E aí